Por dentro tem o Leonardo, ele prefere segurar, Júnior Tavares na perna esquerda, vem o levantamento, bola passou a botão do mundo, bateu Jesus, a bola vai entrando, salvo a Georgemi, voltou com o Luiz Felipe, bateu pro gol, pra fora! Essa bola não entra! Blitz da Ponte Preta, que defesaça do Georgemi!